Fora TV! Boa noite Coimbra, esta é a banda Linha Abissal que surge a partir de diálogo de vários saberes. Somos um grupo composto por estudantes do SESG não só, diferentes programas de doutoramento. Viemos de quase todos os continentes do mundo, na exceção de Ásia, e inspirámonos a partir das leituras que temos feito nas aulas, principalmente os textos escritos pelo professor Boaventura. Queria pedir uma salva de palmas para ele, por ter inspirado o surgimento deste grupo. Bom dia, bom dia. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto